11 horas e 19 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, aumenta o som Tu gosta de Coduro né Ricardo? Só toca Coduro na tua mesa Gente, que coça! Vamos lá, quem é ganhadora? É ganhadora, é? Bora! 11 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Continua ligado com a gente, a gente está contando com a sua participação, 3307-3951 e 3307-3952 Estamos aqui por você, para você, manda seu vídeo e manda também a sua foto pelo nosso WhatsApp 99421-7147 Dica diretor, 99421-7147, você manda sua foto, manda seu vídeo, faz sua denúncia também Lembrando que o pessoal que acompanha a gente pelo WhatsApp também faz denúncia da comunidade E por falar em comunidade, a gente vai falar de comunidade agora, rola a vinheta E olha só, a gente vai lá para o Jorge Teixeira, quarta etapa na zona leste de Manaus Tem um buraco, um bueiro que tem causado uma dor de cabeça danada e tirado o sono de uma família São quatro anos de sofrimento e a moradora recebe água que passa na tubulação dentro da casa dela Acreditem, vamos ver na reportagem Uma casa aparentemente normal A residência é da Janicleia A autônoma mora aqui há 18 anos, na rua 5 de maio do Jorge Teixeira, quarta etapa, há 18 anos Aqui moram 7 pessoas, no horário comercial todo mundo sai, mas ela fica Fazendo sabe o que? Colocando água nesse balde Tudo por causa desse bueiro A água que cai aqui invade a casa da Jane Já são quatro anos vivendo nesse transtorno Eu acho que eu vou comprar uma canoa para me ficar andando aqui nesse quarto Porque está horrível, eu tenho até vergonha de levar alguém na minha casa Porque a pessoa chega aí, vê essa água parada aí, dá nojo O sofá já se estragou, a gente já jogou o sofá Essa água que vem do bueiro passa infiltrada pela parede Entra no quarto e vai até a sala Em dias normais, mesmo sem chuva, o quarto da Janicleia fica assim ó, cheio de água E ela tem que toda hora, todo dia, ficar pegando essa par e colocando a água dentro do balde O que dificulta o dia a dia dela e da família É todo dia, toda hora Por dia eu acho que eu tiro uns 20 baldes E é muita água, como vocês podem ver aqui, não é pouca água não Aí eu tenho que estar segurando esse pano Essa par o dia todinho E hoje eu nem fui trabalhar por causa disso Porque eu tenho que ficar de manhã aqui fazendo esse serviço Porque senão quando chega a noite a minha casa está totalmente alagada Segundo ela, a Seminf já esteve aqui fazendo uma análise, mas não voltou É muita água, então se ele, eu não entendo muita coisa dessas coisas de bueiro Mas eu creio que eles botassem mais pra lá Porque esse bueiro realmente ele não presta, não vai prestar nilha nenhuma Eles tem que colocar tudo novo, ajeitar isso aí O terreno ao lado pertence a um senhor e está abandonado E isso dificulta ainda mais a situação Cansada, Dona Jane quer uma resposta Eu gostaria que as autoridades, Seminf, Prefeitura, sei lá o que As autoridades competentes vêm essa equina 5 de maio ver e resolver si mesmo Minha Nossa Senhora, que falta de humanidade, né? Olha, não importa quantas pessoas estejam prejudicadas Se for só uma pessoa, só uma pessoa, essa pessoa tem que ser atendida Essa pessoa precisa ser cuidada É uma pessoa que precisa ser atendida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Que segundo a Dona Jane já disse que já foram lá uma vez Já tomaram ciência das situações que eles estão respondendo E que uma equipe de prontação vai visitar o local Para levantar as necessidades dos serviços básicos Levantar Eles já foram lá Não fizeram o levantamento até agora Eles já foram lá, já viram a situação dela Já viram a situação da moradora E até agora não fizeram o levantamento Quer dizer, o bueiro entupido Não tem condições de escoar água pelo bueiro Fica entrando água o tempo todo na casa da moradora Que paga os impostos dela, sabe? Que é uma cidadã, que trabalha, que luta E fica o tempo todo com a mão nessa sujeira É uma água suja, podre Podre, água podre Que fica o tempo todo invadindo a casa dela E ela mora em meio à umidade Perdendo as coisas, perdendo os bens Perdendo as coisas que ela conquistou Por causa desse aguaceiro Por causa de infraestrutura Gente, infraestrutura Que situação, viu? Que falta de dignidade É um voto É uma pessoa que vai votar agora nas eleições, né? É uma cidadã, ela tem que ser cuidada Ela tem que ser atendida Não pode se ficar, não pode viver desse jeito É uma indignidade Eu tenho a impressão que a água entra pela parede A gente vê ali, ó Por trás Porque pela frente não é Olha aí, ó Ali é a parede dela O nível da parede dela A água não escoa pelo bueiro O bueiro deve estar entupido E acaba entrando pela parede E não tem como escoar a água da casa dela Ela fica recebendo essa água suja Água da rua Com leptospirose Com um monte de verme Com sujeira, com coliforme fecal Dentro da casa dela O tempo todo É uma indignidade isso 11 horas e 25 minutos Você que tem deputado acompanhando o programa Vamos falar de polícia? Porque um funcionário de uma empresa De eletroeletrônicos no distrito Foi preso Foi preso por quê? Porque ele é suspeito de participar de um assalto Na empresa dele Em agosto do ano passado É o que a gente vai acompanhar agora Na reportagem A prisão foi na rua Tarumã Na primeira etapa do São José Zona Leste de Manaus Élder Nogueira Mendes Élder Nogueira Mendes de 35 anos Era investigado desde agosto de 2017 Ele é suspeito de passar informações Sobre o funcionamento de um posto bancário Dentro de uma fábrica de eletroeletrônicos Onde ele trabalhava O funcionário também conseguiu uniformes e crachás Para facilitar a entrada da quadrilha no local O Élder, ele que deu toda a informação privilegiada Para esse grupo aí adentrar numa empresa do distrito industrial E praticar um roubo contra um pronto atendimento De uma instituição financeira Eles chegaram por volta de oito horas na empresa Uniformizados, com crachá Esperaram o gerente chegar E os outros dois funcionários da agência E a partir daí seguraram os gerentes, os funcionários E renderam os vigilantes De acordo com a polícia, no dia do crime Dois dos suspeitos entraram no posto bancário Dentro da fábrica Renderam os vigilantes e anunciaram o assalto Durante a ação, a dupla arrombou um dos cofres da empresa E levou a quantia de 48 mil reais Além de celulares e relógio das vítimas Dias depois do assalto Dois dos quatro suspeitos foram presos No momento em que tentavam assaltar uma casa lotérica No centro de Manaus Outros dois assaltantes seguem foragidos Helder foi indiciado por roubo majorado E associação criminosa E em seguida será encaminhado Ao centro de detenção provisória masculino Onde ficará à disposição da justiça A gente estava conversando sobre isso aqui a semana passada O depósito do FGTS Paga décimo terceiro Às vezes tem almoço, janta, tem tudo isso Não, não é suficiente para mim Eu quero mais E eu não quero trabalhar honestamente Esperar ganhar esse mais De acordo com a vida De acordo com o meu empenho e esforço pessoal Não Eu quero é roubar a empresa Eu não estou satisfeito em ter só o emprego Naquela empresa E ter os meus direitos trabalhistas Pagos direitinho irregularmente naquela empresa Eu quero roubar a empresa Porque eu quero mais dinheiro E acha que não vai ser pego Estava empregado, trabalhando Usou a confiança que a empresa depositava dele Para conseguir viabilizar um assalto A partir de materiais fornecidos por ele Fardamento, crachá Para facilitar a entrada dos assaltantes E olha aí Agora está desempregado e preso Caiu a casa dele 11 horas e 28 minutos Você que está do outro lado Está acompanhando o programa da comunidade Tem gente que não está fazendo isso não E que vai comer é bem daqui a pouco Né, Keyla? Tudo bem? Tudo bem Quem veio contigo e está lá em Fila Fora esperando? A minha filha, Luciana Lima Vai todo mundo hoje mesmo a Mucela na Ed? Não, não vou outro dia Hoje não dá Mas vão Se organiza em país Vamos, vamos sim Você mora onde? No Parque das Nações Parque das Nações? Sim É meio longe daqui É em Flores Não dá para ir hoje não? Logo aproveitar que a gente já fez a viagem Mas também está Olha, 11h30 Não dá hoje Não tem problema se não dá Mas guarda e pode ir outro dia Ok, obrigada Ela acertou ontem o nosso agora premiado E está aqui, olha Ganhou dois vale-almoço Lá para o Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Vai você e quem? Família toda É, pode ser Eu e a família toda E uma amiga Lembre-se que Dia de sábado Não funciona lá Tá bom? Mas dia de domingo funciona Pode ir no almoço de domingo Com todo mundo Tudo bem Tá bom? Toda a prega do mundo Obrigada Está feita a entrega aí, viu? Obrigada Muito obrigada É um vale-almoço completo Porque lá tem suco Sobremesa O bifê está lá Pode servir à vontade Põe bastante salada no teu prato Gosta de salada? Adoro salada Graças a Deus Olha, eu faço oferta lá Quando eu vou lá no Ed Sabor Natural Toda salada e a comida de lé deliciosa Você vai experimentar e vai gostar Tá certo Tá bom, Keira Obrigada por ter participado conosco Viu? Do nosso programa A gente continua participando Vou continuar participando Você tem uma dica de segredo do corpo Para dar para a gente, não? Não, não tem Tá bom Ninguém dá a dica, né? Mas eu vou prestar bem atenção Eu vou participar Tá bom Muito obrigada, viu? 11 horas e 30 minutos Vem cá comigo Por falar aí em alimentação saudável Eu pergunto de você Quais são os cuidados que você toma Com a sua alimentação Para não sofrer de hipertensão arterial? Você economiza o sal? Come muita salada como a Keila come? O que você faz para poder melhorar A sua qualidade de vida? Nos últimos anos Nos últimos 10 anos O diagnóstico de hipertensão arterial Aumentou mais de 14% Em todo o território nacional A doença que atinge principalmente idosos Mas os jovens também sofrem Com hipertensão arterial Tem aumentado, inclusive, nessa faixa ali Da sociedade, que é a faixa dos jovens Uma alimentação ruim Sobrepeso, fumo e sedentarismo Estão entre as principais causas Vamos acompanhar As doenças que mais matam atualmente No mundo são aquelas relacionadas Com a má circulação do sangue Como infarto e derrame Preocupada com isso Essa aposentada se cuida todos os dias Estou bem demais Tem que se cuidar, né? Ah, claro Todo mundo tem que se cuidar, né? Para viver mais Eu quero viver mais De acordo com o Ministério da Saúde A hipertensão arterial está envolvida Em 70% dos casos Por isso, a importância da prevenção desse mal Que atinge aproximadamente 30% da população adulta Aqui no Amazonas E mais de 60% das pessoas acima de 60 anos Mas olha Os casos em jovens têm aumentado A hipertensão Ela E cada vez mais frequentemente Vem acontecendo em pessoas mais jovens Vem ocorrendo aumento Da prevalência da pressão alta Mesmo em pessoas mais jovens A partir de 20, 30 anos Agora, a partir dos 40 anos Para você ter uma ideia A prevalência A frequência de hipertensão arterial É cerca de 30% Entre as pessoas acima de 40 anos Mas ela pode ocorrer, inclusive, antes Entre as principais causas Da hipertensão arterial estão O sobrepeso A obesidade A má alimentação Muito consumo de sal O sedentarismo O tabagismo E, em alguns casos O fator hereditário Seu Francisco se preocupa Eu cuido bem fazendo os exames Cuidando da pressão Eu tomo remédio controlado Sinto bem, graças a Deus As pessoas devem procurar Sempre a ferir a pressão arterial Em consultas de rotina E buscar ajuda de cardiologista Caso o quadro esteja alterado Procurar, pelo menos uma vez por ano Mesmo no clínico geral A mulher na sua consulta de rotina Com a ginecologista Procurar medir a pressão arterial Para se fazer o diagnóstico dessa doença E, independente do diagnóstico Com ou sem o diagnóstico Manter uma vida saudável Que é para a prevenção Desse importante fator de risco O 26 de abril é o dia de prevenção E combate à hipertensão arterial Comemorando essa data A Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas Realizou no Parque Municipal do Idoso Uma ação de conscientização à sociedade E vale dizer que aqui Eles estão bem ligados Eu me cuido fazendo os exames constantemente Para as quatro horas Pelo menos eu tenho um médico marcado Agora dia 27 E aí eu estou cuidando Olha, são 11 horas e 33 minutos Vocês viram na reportagem do Bruno Fonseca Que ele disse vários fatores Dentre eles a hereditariedade É aquele fator que você vê Que seu pai, seu avô, sua mãe Todos eles tiveram hipertensão E que a consequência de você ter O fato de você ter hipertensão é muito grande A possibilidade de você ter hipertensão é muito grande Mas você viu quantos outros fatores O Bruno Fonseca chamou a atenção A obesidade O sedentarismo O fumo Nós vivemos numa era Numa geração Muito inteligente Com muita tecnologia para tudo Para você ter ali a sua mão Informações rápidas Por causa da internet E consequentemente você também tem Jogos e tudo isso Mas não tem mais atividade física O que é um problema Então é preciso reorganizar a vida Para implementar bons hábitos aí no seu caminho Tá? No nosso caminho A gente quando fala Eu também falo aqui Internalizando as minhas necessidades também 11 horas e 34 minutos Vai ter festa! Vai ter festa lá no Afredo Nascimento Vem pra cá Franklin Monteiro Olha aí ó Aniversário do Afredo Nascimento 28, 29 de abril Tudo bom Franklin? No meu coração Tudo bom? Primeiramente eu quero agradecer a você O espaço do programa Pela gente fazer essa divulgação E quero convidar todos Pra vir participar do Aniversário do Bairro Afredo Nascimento Dia 28, 29 de abril Sabadão, domingão A partir das 18 horas Lá no Bairro Afredo Nascimento Na Avenida Marques Convalcância Ao lado do seu campo Lá teremos várias atrações Quais são as atrações? Shot Real Jocinha Quero Quero Forró Gaiato Forró Gaiato Mas esse forró é Gaiato mesmo? Sim, muito Gaiato Teremos também o Forró Zalto na Onda E o DJ Paulinho Vai ter muita festa sábado e domingo Sim Que horas? A partir das 18 horas Então no sábado é de 18 até o que? 11 horas? Às 11 horas Até as 11 horas E no domingo também das 6 da tarde até as 11 Sim Pessoal que vai pro domingo pra festa Vai consciente que segunda tem trabalho Hein? Por favor Vou logo avisando Festança do Alfredo Nascimento Com muitas atrações Você sabe diretir com as suas atrações do sábado e do domingo? No sábado teremos Forrózão Arretado Também com Forrózão Tô na Onda E no domingo teremos ela Superbanda Shot Real E a Jocinha Quero Quero E no domingo Shot Real E a Jocinha Quero Quero O Cris Loureiro Fala Fala de domingo Quero convidar aí todas as comunidades mais perto Pra estar lá com a gente Chegue cedinho Pra curtir aquela festa bem legal São 20 aninhos do bairro Alfredo Nascimento E quero contar com a presença de todos Franklin, olha só O Cris Loureiro acabou de me lembrar aqui uma coisa Que dia 1º Que é terça-feira É dia do trabalho Vai ser feriado E na segunda-feira vai ser ponto facultativo Pra quem é funcionário público Municipal e estadual Então vai ter muita gente lá na festa no domingo Que na segunda não vai trabalhar Então se esbaldem Mas com consciência Nada de fazer besteira não por lá Só reforçar aí Márcia Muito obrigado Lembrando que lá no bairro Alfredo Nascimento Na Avenida Atlético Paranaense Ao lado do Sopão A partir das 16 horas E eu quero mandar um alusão aí Pra família Alfredão Jacaré A quadrilha Juni na roda da noite E o Anderson Juni Mandou um abraço pra você Márcia O Anderson Juni mandou um abraço pra mim Um beijo Um beijo pezinho O coração explode pro Anderson Juni Muito obrigada Uma ótima festa Parabéns Alfredo Nascimento Nesse ritmo a gente vai pro intervalo E volta já já E aumenta o som A vida de casada é boa Só perde, bate, solta Sonhei que tava me casando E acordei no desespero A vida de casada é boa